Oi gente, bem-vindos ao meu canal e vamos para mais um vídeo de hoje de imóveis para cozinha na Americanas. Eu espero que goste, se gostar deixa aquele like e inscreva-se no meu canal. Obrigada e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto